Olha só, o sol querendo sair, gente. Bom, já saiu, né? Olha só que coisa mais linda. Sol já saiu, já. Saiu o sol. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, começando mais um vídeo hoje, né? Hoje é sábado. E agora eu vou dar uma arrumada lá dentro dos armários, coisas. Gente, eu não posso guardar tudo. Por quê? Porque algumas coisas são da outra cozinha, né? Olha o sol, gente. Que delícia esse sol. Maravilha, né, gente? Tudo de bom é o sol, gente. Eu amo o sol. Amo, amo, amo. Ai, glória a Deus. Ai, chega tá esquentando. Pena que semana que vem vai chover de novo, né? Olha só o estupetão meu aqui. Por que que tá assim? É isso aí, gente. Então, vamos limpar as coisas, né? Se bem que não dá muita coragem com um frio desse, né? Mas fazer o quê, né? Tem que limpar, né, meu povo? Tem que limpar as coisas, deixar tudo limpo, né? Vamos ver se eu dou conta. Vamos ver. Acho que dou, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, aonde que eu já comecei a fazer minha hortinha, gente. Já tem um pé de mamão nascendo. Ó, uma cebolinha plantada ali. Ai. Nossa, tá nascendo até tomate ali, já? Esses aqui, gente, esses... Ai, como é que fala o negócio aqui? Os alho-foró? Ó, o alho-foró. É que eu pego, né? Quando eu compro, eu planto tudo aqui. Pego e planto aqui. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Cachão, tá vendo? Eu vou achar esses pacotes de onde? Por aí, nas tijeras, alguma coisa. Tipo esse, que tá pra frente. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. Tirei um pouco a tranqueira aqui do meio da casa, né? As paredes aqui já estão quase prontas. Tirei um pouco a tranqueira. Tirei um pouco a tranqueira. Tirei um pouco a tranqueira. Oi. Oi. Tirei um pouco a tranqueira. Tirei um pouco a tranqueira aqui, né? Olha só. Eu tenho prova que tá aqui no vídeo. Gente do céu, o que é isso? É que as coisas de lá foram trazidas pra cá, né? É que você fica entrando e saindo de lá da sujeira lá? Não, é que... Não, não é o pó. A casa a gente não limpou o chão. É que as coisas que estavam lá foram trazidas pra cá. O cilindro. Entendeu? Algumas coisas foram trazidas pra cá. Por isso. Não adianta lavar a alça, né? Não. Ele vai... Vai continuar... Fazendo sujeira. Eu vou comprar um sobradinho. Eu vou comprar um sobrado daí. Que não sei se eu, faz... Tirei? Tirei? Que eu cresci na região? Tirei? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto